Isso, mano. Nossa, aniquilação de equipe, mano. Engolidos, engolidos, mano. Vamos lá. Pega a Moira, pega a Moira, pega a Moira, Edi. Pega a Moira. Pega a Moira, mano. Eu vou pro Batista. Pega a Moira, pega a Moira, pega a Moira, pega a Moira. É, tem que ir pro DPS, mano. Tô aqui, tô aqui, Matheus. Batista joga Invencibilidade aqui. Se os caras não destruir, a gente dá uma... Vem comigo, vem comigo. Ó, Invencibilidade, maluco, atrás da gente. Moira, Moira, atrás da gente. Moira, derrete a Moira, derrete a Moira. Ai, não, puta, eu tô aí, minha. A gente precisa entrar no ponto agora. É, eu morri, eu morri. Morreu, eu tô chegando. Morri. Morreu, morreu, morreu. Nossa, eu não consegui te curar, mano. Nossa, que atropelo, mano. Que atropelo. Eles pavoraram o nosso, mano. Pavoraram, apavoraram, apavoraram. Mano, isso aqui já era, tio. Não, vamos, vamos uma segunda aí, mano. Vamos encaixar esse time aí, pô. Vamos. Tem que alterar essa meia aí, mano. Essa meia e essa moeira do time deles aí, mano. Porque eles tão carregando o time dos caras. Nossa, o nosso DPS, mano. Não, mas não tá entrando, não tá encaixando mesmo. Não é só os DPS, não. A gente também não tá encaixando com os caras, velho. Eu também, mano. A gente não tá conseguindo curar os caras. Porque, mano, a gente tá sendo derretido. Acabei aprendendo umas coisas. Vamos junto, hein. Eu vou tentar ficar no range mais à distância aqui com o Batista aqui, velho. É, eu vou ser mais DPS com a moeira. Não, não. Mano, você vai ter que curar pra caralho, bicho. Esquece. Os caras tão dando muito dano lá, velho. Ah, você tem que curar não. Tem que ficar mais de longe curando também, velho. Ah, mas deixa o negócio aí, mano. Se você me curar, a gente chega. Se você curar o TPS, a gente não chega. Ó, os caras tão vindo tudo pelo corredor esquerdo aqui. Tudo corredor esquerdo. Joguei o gadget aqui, ó. Joguei o gadget no canto. Vou subir, vou subir. Tô atrás de você. Tô curando também. Peraí. Ó o Ranzo tentando me pescar. Fiz de cura. Ranzo derretido, peguei o Ranzo. Boa, caralho. Tô todo novo, mas eu tô pedindo. Tô curando, tô curando, tô curando. Agora vai. Joguei o gadget, joguei o gadget pra cima deles. Tá invencibilidade, tá invencibilidade rolando. Boa, pegamos. Aê, caralho. Sigma low, sigma low. Caiu o Sigma. Ah, errei. Tô perfeito botar errado. Meio cagada, meio cagada. Matheus, eu tentei segurar. Eu joguei errado. Nem esquenta. Relaxa. Peguei o Ranzo, peguei o Ranzo. Meio cagada, meio cagada. Ana cagada, Ana cagada Seguei o Sigma Boa time, é isso, cara Não morre, não morre, não dá com os caras não Volta, volta, desce Boa, 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 linda É isso, time Minha habilidade Supremo está carregando Minha habilidade Supremo está carregando A Moira aí, matei, ela subiu Matei a Moira Nas costas, nas costas Meio nas costas Meio nas costas Grudou, grudou em mim Grudou, grudou em mim Tô no escudo aqui na frente Nossa, ultaram o que tem que fazer Tô voltando, tô voltando Grudou no ponto, tô chegando Grudou no ponto que tô chegando Grudou no ponto, grudou no ponto Vou usar a invencibilidade Tá a invencibilidade rolando aí Olha, amei, olha, amei Ai, fodeu Ah, bosta Não, vamos, vamos, vamos Nossa, eu tenho 12 de vida Por favor Tô voltando, tô voltando, tô voltando Quer coisa, dá uma recuada, não morre Melhor perder o objetivo do que você morrer, tá ligado Boa, caralho, é isso, time Jogou no momento, é isso, mano Só encaixar, porra Olha aí Você viu a foto da Cherry Coke aí, ou? Do quê? Da Cherry Coke Eu te mandei a foto no WhatsApp Ah, vou olhar daqui a pouco já Mais pesquisas de cão É zero, Matheus É zero Ó, aí sim, hein Busco açúcar É, é, tomamos pro chão de orelha aqui, hein É, mas eu não gosto muito de rocar com açúcar, não Eu também não gosto, não Eu prefiro a zero, mano Tô brincando Mas é melhor Mano, tem um refrizado Você vai tomar com açúcar, né, mano Não faz sentido Eu não tomo nenhum dos dois, mano Eu não tomo refri já faz anos O de açúcar tem gosto de mel, né Então, é isso, mano Mano, eu tomo café sem açúcar Não, café, café, açúcar Café eu tomo com adorçante Um baixo, um baixo, um cagado Peguei o Bastion, peguei o Bastion Já era o Bastion Tão 100 DPS Ó, Moira, Moira Moira cagada, boa, boa Tô te curando, tô te curando, tô te curando É nosso, é nosso Tô recuando Recuando um pouco de, recuando um pouco de Tá avançado Fui não, fui curando o Junk Height Boa, boa Linda É isso, time Lá em cima, lá em cima Segui uma cagada Tá tomando headshot pra caralho Joguei, joguei a invencibilidade Quebrar no meu, quebrar na invencibilidade Tudo, ó, já vou ter isso Ah, ah, tentei Tudo tá caindo Caiu Tô recuando com você Eu vou jogar invencibilidade Vou jogar invencibilidade Morreu, morreu Moira cagada Nossa, o bagulho voeu o meu espírito Utei, utei, utei Derrete ele, derrete ele Cai, cai, mano Boa Cai, cai Sigma cagada Linda, porra, linda, caralho Lá em cima Soldier, cagado Boa, linda Recua, Junk Recua pra te curar, boa Dando mitigado tá 12 mil aqui já, rapá Malandro, é isso time Só falei, era só encaixar, velho Caralho, mano Tamo derretendo os caras Mas os... Mantém recuado, Dima, mantém recuado Joguei invencibilidade, tá com invencibilidade Calma, calma, calma Tô com o quebrar Tô com o quebrar Tô com o quebrar Em cima do ponto, em cima do ponto Peguei, peguei Arrebentei o Baton Tá cagado Peguei, peguei o Soldier Ganhamos, porra Cê é louco, cacete Cacete, cacete Cacete, mano Rapaziada O PS4 mandou uma mensagem Falou que te esquentou demais Vou desligar um pouco Já volto Joguei